Quase 100% das crianças brasileiras com até um ano de idade tem certidão de nascimento. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2004, a taxa de crianças que não recebiam a certidão de nascimento no primeiro ano de vida era de 17%. Esse número caiu para 1% em 2014. Entre as medidas adotadas pelo governo para garantir o registro civil a todas as crianças está a criação do Comitê Gestor Nacional em 2007. Desde então, a primeira via do registro de nascimento é de graça. Também foram instalados postos dos cartórios nas maternidades. O estudo aponta ainda uma forte queda nos chamados registros tardios, quando a criança é registrada com até 10 anos de atraso. Entre 1974 e 2004, último ano disponível para análise, o índice caiu de 54,7% para 10%. As regiões norte e nordeste são as que ainda apresentam os maiores índices de crianças não registradas.